Eu acho que é uma carriota, o saco rasgou, vem Noah, olha, ai eu não acredito, olha aqui, agora você está equipado de vez, já tem a bota, ainda está faltando chapéu né, olha aí vovô, vem, vem cá com o papai, ensina ele a andar mamãe, segura, vamos na horta, vai, deixa o papai arrumar aqui, isso, vem, leva a carriola, vamos para a horta, vamos para a horta papai, lá em cima, vamos, vem, vem cá, vem cá, vamos para a horta papai, ele vai, 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 vai ai